Música Música O Música O Música Música E aí Eu quero dizer o segundo aqui Este é o canal de C Eu vou ajudar a Timoteu Timoteu Capítulo 2 Simbuna Noamu Timoteu Capítulo 2 É o canal de Jesus Viva viva Jalou J Ubeleumanga Yatele Sibuna Amaheberu Amaheberu Amaheberesho 3 4 7 8 8 8 10 Amém. 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 Verso 21. 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 Verso 21.